Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o Ministro da Defesa aqui. Ele está me contando que tem oito helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul que estão com problema, sabe? Que não conseguem levantar voo por causa do teto. Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul, sabe? Assim que o teto o permitir. Outra coisa é o seguinte. Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite de a gente colocar, não. Se for só 30, sabe? Nós vamos mandar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente mandar para ajudar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. E amanhã nos encontraremos a partir... A hora que eu embarcar aqui eu lhe telefono. Perfeito. Está bem? Obrigado, presidente. Abraço e que Deus dê sorte ao povo do Rio Grande do Sul, que a chuva diminua, porque eu estou sabendo que vai ter mais 340 milímetros de chuva. Isso. E vai dar uma trégua no final de semana, mas volta a chover na semana que vem. Enfim, temos um quadro difícil aí para os próximos dias. Está bom. Mas conte com o nosso, governador.